Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com a forma como lidamos com os obstáculos da vida. Eu vou conectar você com o livro O Jogo Interior do Tênis, o guia clássico para o lado mental da excelência no desempenho, do autor W. Timothy Gowey. Esse livro, ele fala sobre o jogo exterior, que acontece dentro da quadra, e o jogo interior, que acontece na mente do jogador. E para vencer o jogo interior, a gente precisa vencer os obstáculos da insegurança e da ansiedade, ganhando autoconfiança e concentração. E o melhor é que a gente pode aprender a fazer isso. Para você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma frase do livro que é assim. Muitas vezes, o indivíduo tem uma capacidade dentro de si, mas ela permanece adormecida até que seja manifestada por uma ação. E os obstáculos são um ingrediente necessário para esse processo de descoberta interior. Faz sentido? Você se desafia quando tem uma dificuldade ou você desiste? Cuide-se e até a próxima!